Mais um Leituras da Semana Esta semana até li bastantes livros Comecei por pegar na minha primeira leitura do autor D. H. Lawrence Que é o conto A Princesa Não liguem a capa desta edição porque é pavorosa Ou eu pelo menos não gosto muito E esta capa, então, neste livro não resulta muito bem Porque eu inicialmente estava à espera de uma coisa diferente Uma pessoa vê uma princesinha e pensa que Ah, pronto, vai ser uma coisa tipo fantasia Não, não estou a dar a ver Esta história é sobre uma princesa Ou uma miúda que é tratada como princesa toda a sua vida E nós vamos acompanhar a sua vida desde criança Até adulta Ela tem uma relação um bocado complexa com o pai E acaba por, durante toda a sua vida, ser muito resguardada Ser muito fria em relação às pessoas Porque o pai disse-lhe sempre que eles tinham sangue azul Não tinham, mas isso não interessa E que ela estava num patamar diferente das outras pessoas Mas que, de qualquer maneira, ela nunca deveria mostrar-lhes isso E devia ser simpático com elas mesmo Quando elas não eram simpáticas com ela Eu não gostei muito Gostei, mas não gostei muito Ou seja Gostei da escrita do D. H. Lawrence Sem dúvida A personagem da princesa Ele depois dá-lhe o nome, mas eu já não me recordo o nome É um personagem um bocado irritante E chega uma altura em que eu consegui perceber o que é que ia acontecer Porque aos 40 anos Vai uma pessoa que é-lhe próxima, uma amiga Vai para um retiro na Califórnia Acho que é Califórnia E algo vai acontecer E é para onde o livro vai A história do livro vai aí E vai mudar completamente a princesa Acho que li o conto Foi ok Mas não me acrescentou nada No entanto, fiquei com vontade de ler mais coisas do autor Porque gostei da escrita De seguida, continuei nos clássicos E li A Ilha do Dr. Moreau Do H. G. Wells Era um livro que eu já tinha também muita vontade de ler há algum tempo É considerado um livro de horror Mas eu acho que é uma mistura de ficção científica e horror Não olhem para a capa Também É feia, eu sei Este... Não sei se irei querer depois arranjar outra edição Para as minhas estantes Ou se vou manter esta Qual é a premissa deste livro? O Dr. Moreau faz experiências pouco éticas Mas que são muito avançadas para o seu tempo E este livro faz-nos... É contado na primeira pessoa Não por Dr. Moreau Mas por outra personagem Que vai chegar à Ilha do Dr. Moreau E vai deparar-se com os horrores Que o Dr. Cria Eu não vou alongar muito sobre o que é que... Quais ou não estes horrores que o Dr. Moreau criava Porque eu acho que é interessante a pessoa entrar num livro E que estas coisas lhe sejam reveladas pelo narrador E a nossa personagem principal Porque assim somos surpreendidos pela narrativa E não sabemos a priori o que é que se está a passar Eu gostei do livro Gostei mais do que estava à espera Achei que era mais fácil de ler do que estava à espera Aliás tem sido recorrente nos clássicos E eu achava que ia ser super difícil ler E não tem sido difícil ler Vou querer ler mais coisas do autor, sem dúvida O final não era bem aquilo que estava à espera Porque eu já vi várias adaptações Ou várias interpretações desta obra E estava à espera que fosse outra coisa Mas pronto É uma das razões que eu gosto de ler Os originais ou os clássicos Que inspiram o horror que se faz Se começou a fazer nos últimos tempos Whatever me interessa Os filmes de horror, as séries, whatever Porque muitas vezes Aquilo que nós estamos à espera do clássico Não é aquilo que realmente está no clássico Já era que o Frankenstein Aconteceu a mesma coisa E é muito interessante ver como as pessoas se inspiram Em algo e transformam-o Noutra coisa E isso é muito interessante Eu gostei deste livro Depois peguei no quarto volume O filme de Sandman A Estação das Brumas Do Neil Gaiman Opa Eu gostei do livro Porque ela recusou-se ser a rainha dos sonhos com ele E quando ela morreu Ele castigou-a ao inferno E já lá está há 10 mil anos Só que quando ele chega ao inferno Ele pensa que vai ter que lutar com Lucifer Mas a coisa não corre Como ele estava à espera E esta é a premissa do livro Eu gosto imenso de Sandman Mais uma vez O Neil Gaiman Está fantástico neste livro Eu gosto Há uma parte Aliás, há duas partes aqui no livro que são as minhas preferidas Uma delas é quando os mortos regressam ao mundo normal E nós vemos isso num colégio para rapazes Em que os maiores horrores Tipo, todas as bestas quadradas Que vocês possam imaginar que existem num colégio Regressam E depois na parte final Aparecem uma série de deuses De vários panteões diferentes E a maneira como o Thor e a mitologia nórdica está mostrada aqui neste livro Está fantástica E mais não digo Porque Se vocês ficarem interessados Leiam o livro E vou continuar a ler No próximo mês Vou continuar a ler Sandman O último livro que eu terminei de ler esta semana foi The House Chair Academy Que é o quinto livro de Series of Unfortunate Events Do Lemony Snicket Eu confesso que não foi Tenho de mostrar as ilustrações porque são sempre muito fixos Já agora o ilustrador é Brett Halquist Halquist Não sei como é que se diz Não gostei muito do livro Em comparação com os outros Não gostei muito do ritmo Não sei se foi de mim Se foi do livro Houve aqui umas coisas que Não vou dizer que me irritaram Porque não me irritaram Mas estavam-me Do género Está bem, para lá com isso Que eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir Um bom sentimento um pouco Desses géneros Porque há duas coisas que Este narrador costuma ter sempre Tem muitos apartes E nesses apartes ele costuma Fazer comentários do género Mas se vocês estão à espera que isto vai acabar bem Pensem o contrário Porque não vai acabar bem E se realmente não querem saber o que é que vai acontecer a seguir E acham que vai acabar bem Deixem de ler agora e Não leiam mais E a história acaba assim E outra coisa que ele faz muitas vezes E eu acho que neste livro Foi um bocadinho demais Em comparação com os quatro livros anteriores Que é quando aparece uma palavra Que pode ser nova ou não Depende do vocabulário Que cada um de nós tem Ele diz O que é que aquela palavra quer dizer Naquele contexto Por exemplo Aparece uma palavra E ele explica que aquela palavra Naquele contexto significa Qualquer coisa É interessante Para realmente Se alguém Se uma pessoa tiver A aprender inglês Com estes livros A aprender inglês Quer dizer Já tenho que saber alguma coisa de inglês Para os conseguir ler Mas se ainda não tiver um vocabulário Muito desenvolvido Estes livros Deixem-se uma maneira interessante De a pessoa desenvolver Mais algum vocabulário No entanto Isto neste livro Em específico Estava-me a chatear Acho que foi demais E sobre o que é que o livro trata? Neste Neste quinto livro Os irmãos Baudelaire Vão para um colégio privado Que é simplesmente horrível Em que a irmã mais velha A Violet As aulas que ela tem Basicamente são a ouvir As histórias do professor E as corvelas As aulas do Klaus Que é o irmão São passadas a medir objetos No sistema métrico Os americanos não usam o sistema métrico Mas neste caso aqui Ele vai ter que usar o sistema métrico E a Sunny Que é a bebê Vai Como eles não têm um infantário Ela vai ser a secretária Do diretor da escola Enfim Uma série de peripécias Todas mais horríveis umas que as outras No entanto Nem tudo é mau neste livro Eles finalmente Conhecem uns amigos Que são os Triplets Quagmire Portanto são os São trigémeos Mas só existem dois deles Um rapaz e uma rapariga E vão se tornar amigos Dos Baudelaire E é assim O ponto mais positivo desta história Não fiquei Não gostei tanto Como os livros anteriores Mas estou interessada na mesma Em continuar a ler Até porque No Goodreads Sem querer Vi um spoiler Que me deixou Assim Pronto Tenho o resto dos livros para ler Agora tenho mesmo que saber Porquê que esta pessoa disse Isto que disse Aqui neste comentário Como foi um comentário fora de contexto Não faço a mínima ideia O que é que a pessoa queria dizer Mas estou curiosa para saber Que leituras é que eu ainda estou a fazer Estou a ler Morte do Terry Pratchett Esta semana Não peguei muito neste livro Portanto desde as leituras de Abril Que não peguei muito neste livro Por isso Está no mesmo sítio E sim Continuo a ler o Goldfinch Fiquei de boca aberta Aqui com uma Com o início do capítulo Que eu estou a ler Porque Eu não I didn't say that coming E agora estou com vontade De continuar a ler Estou mesmo a chegar Estou mesmo a chegar ao fim Falta aqui isto tudo Mas Vamos ver o que é que se vai passar a seguir Agora estamos a entrar Numa parte em que vai ter ação Ou não Foram estas as minhas leituras Desta semana E vocês O que é que andam a ler Digam-me nos comentários E Até ao próximo vídeo